Muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, eu sou o Gabriel Bollico, um lojista real, de verdade. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal que eu falo muito sobre e-commerce, bastante mesmo. Me siga no Instagram, que é arroba gabrielbollico, eu posto o dia a dia da minha operação, da ShopBay, todos os meus negócios que estão aqui na descrição. Qual é o assunto do vídeo de hoje? Precificação no Mercado Livre. E eu vou mostrar um pouco da precificação, mas eu já adianto que eu não vou mostrar pra você como você vai calcular seu custo fixo, impostos, não, não é isso. O intuito desse vídeo é mostrar algumas estratégias em cima das armadilhas do Mercado Livre na questão de precificação. Você não consegue ter o mesmo markup que você vende em outros marketplaces. Se você não sabe o que é markup, você vai entender nesse vídeo. Enfim, é mais ou menos pra você driblar esses probleminhas, você vai poder assistir nesse vídeo, vai ser bem legal. Também deixo um recado que nesse próximo domingo, dia 22 do 11, vai ao ar a nossa maratona sobre a Black Friday, que tá incrível, tem informações aqui na descrição. Vai ser um especial bem bacana, eu espero que você assista. E agora, vamos pro vídeo, a gente vai pro computador, eu vou mostrar pra você algumas estratégias novamente. Não tem custo de imposto, não tem custo fixo operacional, não, não é esse o intuito. O intuito é você entender, de repente você tá começando agora, os custos, estratégias, o que você pode fazer, de repente, aumentar o preço de um produto, pode valer a pena no Mercado Livre. Você vai entender ali no vídeo. Então, agora, bora pro computador. Galera, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco sobre a precificação no Mercado Livre. Tá aberto aqui meu admin na loja integrada, que é a minha plataforma que eu uso do meu site, da ShopB. E lembrando mais uma vez que, no próximo domingo, vai começar a maratona especial Black Friday. Tá simplesmente incrível, você não pode perder, tá? Vou mostrar tudo da minha Black Friday. Vou tentar fazer um vídeo bem dinâmico, bem legal pra vocês. Então, bora lá, vamos começar agora. Eu já venho aqui pra loja integrada. Antes, eu preciso mostrar pra vocês esse link aqui, né? Vou explicar rapidamente uma coisa que você precisa entender, de repente você tá começando agora, né? No Mercado Livre tem dois tipos de anúncio, o clássico e o premium. Qual que é a diferença entre eles? Basicamente que o clássico, quando o usuário estiver no Mercado Livre, ele não vai poder parcelar sem juros. E no premium, ele consegue parcelar sem juros, tá? O usuário, que é o cliente final, ele não sabe o que é clássico e é premium. Só quem sabe é o lojista. Então, basicamente, essa é a diferença, assim, pra você que vai começar a vender. O clássico é com juros, uma comissão menor. E o premium é, sem juros, uma comissão maior. Quem paga a comissão, na real, é sempre o vendedor. Então, o Mercado Livre, o que ele faz? Ele cobra de você uma exposição maior pra você... Na verdade, ele cobra de você uma comissão maior, justamente pra absorver esse pagamento sem juros. Porque com juros, né? Como o cliente acaba pagando mais, o Mercado Livre recebe mais. Então, o que ele faz aqui? Ele cobra de você mais, porém, ele te coloca lá em cima. Afinal, você pode não ter o menor preço. Mas, às vezes, você tem a melhor condição de pagamento. E a melhor condição de pagamento pode ser, talvez, um pouquinho mais caro, mas sem juros. Entendeu? Então, eu vou mostrar na prática pra você, até, de um produto que a gente vai corrigir juntos. Que é esse aqui. Note que esse aqui, ele tem esse anúncio, que tá R$137,68. Já, já, você vai entender o porquê que esse anúncio tá assim. E esse aqui tem o R$129,00. E a diferença é essa parte verde, que é 12 vezes sem juros. E aqui, não tem esse 12 vezes sem juros, né? Tem o 12 vezes 12,34, que vai dar um valor maior. Mas, esse aqui tá em primeiro. Como assim? Por que ele tá em primeiro? Por causa do algoritmo do Mercado Livre? Ele entende que é uma condição melhor de acordo com o número de vendas também. Eu vou mostrar, vou abrir os dois. Então, o primeiro é esse aqui, ó. Tem 651 vendas. Esse aqui é o meu perfil, tá, ó. Sem juros e tal. Tem várias unidades desse produto. E, aqui, 111 vendas, né? Ele tá em segundo lugar, pelo menos nessa busca que eu fiz aqui. Então, beleza. Você tem que entender isso. Tem dois tipos de anúncios, o clássico e o premium. E, também, existe aí uma, vamos dizer assim, uma taxação, uma comissão diferente de acordo com o nicho que você vende. Por exemplo, aqui, celulares, ele é mais barato do que suplementos. Fazendo um comparativo, o clássico, em celulares é 10, em suplementos é 12. E o premium, em celulares é 15, em suplementos é 17. O mercado livre, ele mudou ali, né? Antes era um valor fixo, agora é diferente. Inclusive, na maratona, eu vou falar um pouco sobre comissão especial. Tem como você conseguir isso. Na maratona, eu vou explicar como que eu faço pra ter um comissionamento especial em uma ação ou outra. Enfim, você vai poder conferir no próximo domingo. Certo. Então, basicamente, dessa parte, isso que você precisa entender, tá? Você precisa entender isso. Na real, tem mais um ponto, também, bem importante, que é o seguinte. Tudo acima de R$99, absolutamente tudo no mercado livre, se for um produto novo, você paga o frete. Aqui tá a grande pegadinha e que confunde muita gente que tá começando. Eu vou explicar como que eu faço a minha precificação no mercado livre, tá? Então, eu entendo, assim, que além do comissionamento, se você vender um produto acima de R$99, você vai pagar o frete também. Eu vou mostrar como que você faz pra ver isso, aonde que isso aparece, etc. Por isso que você tem que ter, em grande maioria dos seus produtos, um markup diferente, tá? O que é um markup? Vou explicar também tudo nesse vídeo. Esse vídeo aqui é sobre precificação do mercado livre. Inclusive, eu vou fazer uma correção de precificação junto com você. Porque, cara, eu tenho uma operação real. Enfim, eu vivo isso aqui. Tanto que tô gravando esse vídeo aqui em casa, né? Eventualmente, à noite, eu vou lá. Faço alguns ajustes finos aqui, outros ali. Enfim, eu fui fazer desse produto e falei, cara, quer saber, eu vou gravar um vídeo pra galera. Porque é muito fácil gerar conteúdo quando você vive verdadeiramente o que você faz. E é o que acontece aqui comigo. Qual que é o produto que eu quero corrigir? É esse aqui, ó. O Crash. A trilogia do Crash, né? Que é bem, bem famoso. Antes, deixa eu te explicar também esse Docs. Eu vivo falando dele no meu Instagram. Eu vou explicar aqui esse Docs pra você rapidinho. Por exemplo, se eu apagar aqui uma informação, ele faz a leitura ali no cantinho, ó. Tem a barra e ele apaga tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi automático, tá? Eu sempre falo desse Docs, eu vou colar de novo aqui o SKU, ele já vai aparecer as informações novamente. Essa estratégia, eu postei nos meus stories nessa última semana, fez muito sucesso. O pessoal engajou muito, comentou muito. Que eu expliquei assim, ó, uma estratégia de alto risco. Que foi o que eu fiz aqui nesse produto. Afinal, o que que eu fiz? Eu comprei o estoque de todo o fornecedor. Dois fornecedores tinham esse produto e eu fui lá, comprei 500 peças em um e 2 mil em outra. Por quê? Porque pela rede de relacionamentos que eu tenho, uma conversa com o fornecedor ali e tal, eu descobri que o produto ia ficar sem produção. Então, é um momento assim que eu vi, pô, eu posso ganhar aí. É um momento de escassez porque, cara, tem muito furo, tem muito problema, tem muita devolução, tem muito custo que você fica... Algumas vendas que você faz e a pessoa devolve, você recebe o produto aberto, você tá no preju. Então, quando você tem a oportunidade de ganhar, cara, você tem que ganhar pra sempre reinvestir no seu negócio, fazer seu pé de meia, fazer o seu negócio despontar. Eu tive essa informação, assim, não foi ninguém que falou, Ei, Gabriel, tal produto vai parar de ser fabricado. Não. Foi num call com o fornecedor aleatório e ele dentro da indústria. Ele só comentou, ah, a Sony não vai mais produzir isso aqui no Brasil. Só isso, cara. Deixou isso no ar, entendeu? Por isso que você tem que estar ligado, cara. Não tem aqui tráfego de informações, nada do tipo. Foi que eu pesquei e eu estou arriscando alto. Eu comprei essas duas mil e poucas peças, a 82 e 82. E eu estimo, eu espero ganhar aí 70% de todo o valor investido. Então, o que vai sobrar na conta da empresa é 70%. O SRP dele era 119, eu já aumentei um pouco que tá 129. E a escassez, cara, ela manda muito, assim, no e-commerce. Eu costumo falar que tem duas coisas que fazem você vender sem parar na internet. Quando você tem um preço que ninguém tem, o que é muito difícil, mas é possível. E quando só você tem um produto e mais ninguém tem, o que é muito difícil, mas é possível também. E eu vou, até não vou muito longe, pra dar dois exemplos. O Cresting Racing, eu tinha 236 peças. E se liga aqui nos registros. Todos esses registros aqui, eles são automáticos. Então, nesse momento aqui, 236 peças. O custo dele foi R$84,00, vendendo R$159,00. Depois, eu aumentei pra R$169,00, R$199,00. Essa tabela funciona assim, ó. Aqui, o estoque, e olha pra quanto foi aumentando. Então, mais de 100 peças, eu já vendi, cara, com uma margem excelente. Aqui, 45 peças, vendendo por R$249,00. E foi indo, ó, 25 peças, já fiz um novo aumento, R$279,00. E, cara, olha como é demanda e procura. Quem vai dizer, quem vai querer comprar é o consumidor. Então, se o consumidor não quiser comprar, eu preciso dar um jeito de vender aquele produto ali. Só que, aqui, eu sei bem como lidar com essas situações, tá? Então, só pra mostrar pra você uma estratégia. E, também, aqui na versão de One, a mesma coisa. E o mesmo jogo, o Crash Trilogy, aqui, só que pra One, eu fiz, basicamente, a mesma coisa, né? Esse aqui é um registro já um pouco mais antigo. Mas, eu vendi as últimas peças por R$399,00, né? Na versão anterior a esse Docs, eu tinha, que esse Docs já é uma nova versão, tinha os registros, mas eu vendi super bem também. Tá, mas, beleza. O ponto, aqui, que a gente vai pra cima, é na precificação, né? Eu fiz um adendo um pouco mais complexo sobre essa estratégia aqui. Mas, bora lá. Eu quero fazer um ajuste aqui. Por que eu quero fazer um ajuste? Porque, no momento, aqui, os meus anúncios desse produto, eles estão assim, ó. Dois preços iguais. Mas, por que isso? Por que? Vamos ver? Ó, vou copiar aqui o MLB. Vamos ver aqui as vendas desse produto. E, é bem fácil a resposta. É que o meu estoque no full acabou. Então, como o meu estoque no full acabou, eu voltei ele pro meu controle, né? Voltei pro NMarket e ele ficou no mesmo preço. Então, cara, mesmo produto, mesmo preço, não faz muito sentido. Então, o que que eu faço aqui, nesse caso, tá? Eu vou mostrar a primeira parte da precificação, depois a gente vai pra segunda. Esse aqui é o meu dox pra alterar os preços, né? Já mostrei ele aqui em outros vídeos. E a gente vai fazer a precificação desse item aqui juntos. Então, vamos lá. Eu venho aqui, vou clicar em buscar, vai gerar o script. É super rápido. Em três segundos ele já vai puxar as informações. Ó, já puxou aqui todas as informações de todos os marketplaces. Aqui a Amazon FBA tem vídeo da Amazon FBA aqui no canal. Então, um pouquinho mais caro, justamente porque a taxa lá é um pouco mais cara, né? Tem a mesma coisa, tem o frete, tem também o comissionamento. Eu quero arrumar o preço desse aqui, que é o campeão de vendas. Então, eu jogo aqui, ó. Eu quero colocar R$149,00. E é exatamente isso aqui, ó. O markup é um cálculo em cima do preço base. Então, eu vou subir aqui. Esse aqui é o premium. Eu vou aumentar também, vou aumentar um pouquinho só. Vou deixar R$149,00. R$144,00, R$139,00. Eu coloco aqui o preço que eu quero colocar. Ele me dá o cálculo de markup, o que é muito bom. Eu vou alterar o preço desses dois aqui de momento, tá? Eu vou clicar aqui em atualizar. Ele vai gerar o script. Esse vídeo aqui é pra mostrar como que eu precifico. Depois eu, agora eu vou te dar algumas dicas de armadilhas em cima disso. Então, beleza, ó. Você notou ali que eu já atualizei. Eu vou apertar aqui o F5. Vai dar... Ó, já mudou, cara. Já deu aqui o refresh e já mudou. Funcionou super rápido, super bem. E os dois preços estão certos, né? Aqui clássico, premium e premium. Logo, logo, eu vou mandar um novo estoque pro Fugo. Mandar umas 200 peças desse item. Que, se você ver aqui, vendeu muito bem, ó. Em novembro, 14 peças. Isso aqui é só Mercado Livre, tá? Aqui em outubro, cara, 35 peças. Vendeu bem demais. Vamos ver aqui juntos, enviando cada linha que você for ver agora. Por isso que eu não queria explicar tanto sobre a estratégia de alto risco, né? Que ela é muito complexa. Mas no meu Instagram... Cara, me siga no Instagram lá. Eu falo muito sobre... Eu expliquei em detalhes essa estratégia, ó. Partindo do meu estoque, não enviando 50 pedidos. Cada linha é um pedido. Vamos ver quantos mais aqui em novembro. Então, foi 63 partindo do meu estoque, mais do full. Então, veja como eu... Era um produto já validado. Comprei todo o estoque. E eu tô vendendo agora por R$129,00. Logo, logo R$149,00. Logo, logo R$179,00. R$199,00. E vai indo. À medida que ele for acabando, eu vou aumentando o preço. Certo. Mas vamos voltar aqui à precificação do Mercado Livre. Por que que você tem que tomar cuidado? Por que que existe Markup? Porque, cara, é um sócio. O Marketplace é um sócio. E o Mercado Livre, além de ser teu sócio, ele quer que você pague o frete. Então, a armadilha... Vamos dizer assim, a armadilha, entre aspas, é isso aqui. Eu vou abrir aqui algumas vendas, pra gente ver junto. E também, eu vou pegar esse que saiu do meu estoque. Vamos fazer esse que saiu do meu estoque. Vou abrir também junto com vocês. Vou abrir aqui. Essas vendas ainda colaram agora, né? Então, a gente não impostou ainda. Legal. Então, veja aqui, ó. A tarifa de venda, mais os custos. Tá vendo? Então, na precificação do Mercado Livre, você tem que tomar cuidado com isso. Quando acima de R$99,00? Abaixo, tem uma outra taxa fixa, que é de R$5,00. Toma cuidado com isso, tá? Muita gente não sabe disso. Ó, mas aqui, mais um caso. Mais um caso. Esses aqui foram os do full. Tá vendo, ó? Aqui os custos. Quanto que sobrou pra mim e tal. Então, você tem que ficar de olho nisso, tá? A precificação do Mercado Livre. Já vai cobrar de você o frete. Vou dar um exemplo aqui também, que é uma grande armadilha, na verdade. Nessa tabela que a gente vai usar daqui a pouco. É o seguinte. Tem um produto aqui. Esse é o Docs dos meus fornecedores. Tem todos os fornecedores juntos. E também a gente desenvolveu aqui. Facilita bastante. Eu quero pegar o Far Cry. Far Cry. Cadê? Esse aqui, ó. Qual que é o lance aqui, cara? O lance é o seguinte. Esse produto, ele custa R$63,44 no fornecedor. E o SRP, que eu preço sugerido de venda, é R$99,99. Então, pense se você vender... Isso é R$99,90 no Mercado Livre. Você, cara, você vai pagar frete mais comissão. Você não vai ganhar nada. Absolutamente nada. Vamos fazer um teste juntos? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui. Essa é uma planilha que eu já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos. Mas vamos fazer uma simulação real. Olha só a malandragem. Tô vendendo um pouquinho mais barato via markup pra não ter que pagar o frete. Mas vamos pegar esse mesmo produto aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou colar aqui. Vou buscar. Ele já vai identificar que é um script que a gente fez. Quem é nosso aluno tem acesso a isso aqui também. Agora, vamos lá. Eu quero pegar aqui o custo dele. Vamos colar aqui. Que é o custo R$63,44. Então, ó. Sobra R$19,55 já com os R$5. Beleza. Mas, e se de repente ele fosse R$99? Olha quanto que ia sobrar, cara. Por causa do frete. E se a exposição dele fosse premium? Olha, não ia sobrar nada. Isso ia trabalhar de graça. Então, é justamente por isso que você tem que fazer os ajustes de markup. E o que eu fiz nesse produto? Exatamente a mesma coisa. Ó. Eu vim aqui e eu fiz os ajustes de markup. Eu coloquei um pouco mais acima pra ter frete grátis pra galera. Pra, né, pros consumidores ali. Ah, eu quero frete grátis e parcelamento sem juros. Beleza. Tá aqui pra você, ó. Você faz ali a sua compra aqui também e por aí vai. E pra finalizar, vou mostrar uma última estratégia também que tem a ver com precificação do mercado livre. Que é em cima desse produto aqui, ó. Que é o Rayman. Deixa eu ver se eu acho. Vou pegar aqui nessa tabela mais fácil. O Rayman de 1. Tá aqui, ó. Cara, 44. O SRP dele é R$69,89. Né? Tô com 243 peças em estoque. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos entrar aqui na loja integrada. Ó, 241. Então, ó. Já tem um pedido reservado desse produto. Beleza. Tá aqui, né? Ó, 243 no enviando. O meu estoque no enviando é esse aqui. Eu sou cheio dos atalhos aqui, cara. Vou apertando rapidinho. Tá. Mas o SRP é... Cara, é R$69, né? Uma estratégia que você pode usar também é o seguinte. Veja que esse aqui eu coloquei R$99,89. Mas por que que você fez isso, Gabriel? Pra... Cara, mas é uma questão de estratégia. Eu ofereço pro cliente, olha, frete grátis, parcelado sem juros. Você quer? Tem gente que simplesmente quer assim, entendeu? Vai tá bem mais caro no mercado livre, mas ele quer desse jeito uma estratégia. Será que funciona? Ó, cara, funciona. Tem uma venda aqui, ó. É um produto bom. Se liga, ó. Vai sobrar pra mim ali... O custo dele era R$40 e alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. R$44. Cara, é uma estratégia. E veja como destrói, cara. Deixa eu até achar de novo aqui. Que destrói a tua margem. O teu lucro, o frete. Beleza, eu consegui vender, né? É uma estratégia. É um produto que eu vendo bem. Então tá aqui, vamos ver aqui como é que ele tá no enviando. É um produto que sai super bem, né? Tem uma regularidade muito boa. Vendeu bastante em outubro. Tá vendendo bem em novembro. Mas é uma questão de estratégia. Então eu vou ajustando. Não é um produto que compensa tanto vender no mercado livre. Porque, cara, se eu for vender baratinho, tem R$5 mais comissão. E daí me esmaga bastante. Mas o intuito desse vídeo é você entender essas armadilhas. Pra você que tá começando. Essas armadilhas, vamos dizer assim. Do mercado livre. Na questão de precificação. Pra você ficar de olho no seu comissionamento. É um negócio interessante também que eu já mostrei no outro vídeo. Quer ver, ó. Vamos fazer o seguinte. Barbeador elétrico. Foi esse exemplo que eu usei no outro vídeo, cara. Vamos pegar esse aqui, ó. Não, não quero um do Fulcrum. Pra você achar um que não esteja no Fulcrum. O barbeador tá bombando. Tá aqui, ó. Esse cara, né. Vendeu 12 unidades. Ele... Vamos ver o seguinte aqui. Você tá. Eu vou colar aqui. Você vai ver que... Vai buscar... Essas informações a gente busca de uma API aberta do mercado livre. Aqui o valor do frete. O comissionamento. E se liga na taxa que ele paga. Então você tem que estar de olho nisso. A grande lição é. Esteja de olho no comissionamento. Entenda se o SRP faz sentido vendendo no mercado livre. Que é o preço sugerido de venda. Veja a estratégia que eu fiz aqui. Eu baixei um pouco o SRP pra não ter que pagar o frete. Então você pode ter um anúncio um pouco maior já com o SRP sem juros. E um pouco menor já com... Sem você pagar frete, né. Nesse um pouco maior eu pagaria o frete. Nesse caso aqui não. Então entenda o que é marcar ferramentas. Como o NMarket, que é o RP, o hub de marketplace que eu uso. Eles fornecem. Não é jabá, não é nada do tipo. Estou só falando realmente o que eu uso. Que é o N. Fica bem de olho em estratégias como eu fiz essa do Rayman. Essa do Rayman pode fazer sentido pra você. Enfim. É basicamente isso. Os pontos de atenção pra você fazer uma boa precificação no mercado livre. E o que importa é a venda. Me siga no Instagram. Te espero na maratona da Black Friday. Vai ser incrível. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E é isso aí.